Eu sou o Reinaldo Martins e o Reinaldo Paz de Deus Bombom, bombom, bombom Esse bombom é bom, garoto Olha aqui o garotinho aqui anunciando Aqui, bombom garoto, come Aqui ó, tá anunciando Pra comprar bombom, pra comer bombom Bombom garoto, bombom é muito bom, gostoso Vamos abrir esse bombom aqui, pra comer Bombom garoto Eita, eu amo esse bombom aqui Eu amo esse bombom aqui, ó Aqui ó, cheio de bombom Mas aqui dentro dessa caixa Tem um bombom que eu mais amo Tem um bombom que eu mais gosto Esse aqui ó, serenata de amor Serenata de amor Sabe por que eu gosto muito desse bombom aqui? Porque Deus é amor Deus ama todos E precisamos amar Sabia? Quando você comer esse bombom aqui, serenata de amor Lembra que você tem que saber amar o próximo Saber perdoar Acabar com a guerra Quantas pessoas estão morrendo por aí Por causa da guerra Vamos saber amar A perdoar o próximo A saber respeitar uns os outros Tem pessoas chorando aí Alguém da tua família faleceu Alguém da tua família morreu Alguém da tua família morreu Come esse bombom aqui, ó Serenata de amor E lembra que Deus é amor Deus é paz Vamos colocar paz no nosso coração Vamos pedir que Deus Coloca em cada coração amor A paz Para com o próximo Que você respeite a sua mãe Que você respeite o seu pai Que você respeite o seu vizinho Que você respeite o seu colega no trabalho A paz dele Quem for Que você respeite o seu amigo Na rua Seja dentro da condução Precisamos amar Amar E a perdoar Serenata de amor Eu amo esse bombom aqui, ó Ele é uma delícia Vou comer um Hum Boquei todos os olhos na boca Boquei todos os olhos na boca Hum Muito bom Outro Renata De amor De amor Hum 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 Muito bom Hum Hum